Música Estamos chegando aqui na Vila Murim e viemos conhecer o projeto social realizado pelo professor Soares. Ele é karateka e vai mostrar pra gente como é que funciona. Vamos embora? Música Estou vendo que tem alguns alunos aqui já posicionados, uns com faixa e tal. Já podemos ver também que o chão é batido, né? É chão de terra mesmo, normal, não tem nenhum tipo de tatame. Uns já estão guardados aqui, uniformes de karatekas. E aqui logo à frente também tem umas crianças, já que se é uniforme, mas acredito que sejam iniciantes. Música E muito incentivo ao karate. Bom, então eu vou falar com o professor que está aqui rapidinho e eu queria bater um papo com ele. Mestre! Tudo bem? Eu não sei nem como é que cumprimenta, mas eu vou cumprimentando do meu jeito. Vou pedir uma coisa, esse é um trabalho social realizado por você já há quanto tempo? Há 15 anos, já aqui dentro de Barreiras. E nesses 15 anos eu tenho tirado bons frutos, viu? Inclusive nós temos aí ao todo 60, 70 títulos entre nacionais, estaduais e um mundial. E essas crianças, na verdade elas são crianças do bairro onde você mora, aqui da Vila Amorim mesmo? Aqui tem crianças de longe, não só do bairro Vila Amorim, como da Cascalheira, do São Sebastião, do Santo Antônio. E vem gente também da Vila Brasil e da Santa Luzia. Hoje não está aqui porque está comigo há muitos anos e aí está sendo pai, tirou uma licençazinha. Mas vem gente de longe também treinar aqui. Isso, na verdade, isso é um espaço onde você reside. E aí você fez um puxadinho aqui para a criançada aqui. Eu estou vendo que tem muita coisa. O espaço não é pequeno, o chão não é tatame ainda, né? A gente está vendo que não é tatame, estou batendo o pé aqui. Mas o importante é que você está aqui para fazer um trabalho muito bacana. E esse trabalho é todo social, não tem nenhum tipo de arrendamento, ninguém paga nada. Como é que é? Na verdade, existe sim um custo, né? Eu fico de olho nas crianças. Se elas por acaso não estiverem indo bem na escola, eu procuro ajudar da forma que puder. Procuro os pais também para conversar. E aí o custo é esse. A criança tem que estar bem na escola. Se ela não estiver na sala de aula, ela não pode participar do projeto. Em relação à motivação, a gente sabe que a cultura está em todos os lugares. Então você que está em casa, com certeza vai querer saber também, como eu quero saber agora. Como é que está o incentivo ao esporte aqui na cidade de Barreiras? Principalmente aqui, nesse projeto, que é um projeto bacana com as crianças aí, né? Que estão querendo ser futuros profissionais lutadores de Karatê. Olha só, por parte do governo, o apoio aqui é zero. Eu sobrevivo de migalhas, de alguns empresários na cidade que me ajudam quando vou viajar, quando preciso de uma coisa ou de outra, um kimono para uma criança. Nem todos têm, mas os que têm foram doados por empresários. Mas por parte do governo, seja estadual, seja municipal, seja federal, o incentivo é zero. É zero, né? Eu estou vendo que, na verdade, parece que você tem uma pessoa que está com você que também foi campeã de Karatê também, né? É isso? É judoca Karatê? Karatê, é Karatê, correto. Veja bem, essa moça que está aqui dando aula, que dá aula junto comigo, ela tem 20 títulos nacionais, 21 títulos nacionais, 40 títulos estaduais e 1 com efeito mundial, né? Hoje, no peso dela, inclusive ela está grávida de 9 meses e foi campeã agora, tem 50 dias. Já está com 9 meses já. Foi campeã com quase 8 meses. Está com 7 meses de gravidez. Ô, à vontade. Então é o seguinte, a gente vai falar com a campeã que está gestante, viu? E olha aqui, tem muita medalha. Tudo bem, minha amiguinha? Cadê as medalhas? Eu queria ver suas medalhas aí, uma forma de incentivar o esporte. Você está gestante, né? Mas mesmo assim, continua fazendo esse trabalho maravilhoso. Continuo, né? O Karatê é a minha vida. Eu não paro de treinar nem nessa situação. Até porque gravidez não é doença, ela é só uma fase. E aí eu continuo com o treino, porque após a gravidez, aí eu vou pegar mais pesado. Por enquanto, estou pegando leve. Só o básico mesmo. Mas e aí, como é que é você fazer Karatê numa situação dessa? Porque assim, é delicado. A gestação é delicada. E você acaba trabalhando isso de uma forma um pouco mais cuidadosa. A luta tem que ser um pouco mais cuidadosa. Mas assim, é satisfatório fazer? Com certeza. Nunca vai deixar de ser satisfatório. Eu tenho como exemplo a atual campeã de Karatê também, nacional, a Natália Bruslato, que estava grávida também, que teve filho em pouco tempo e já é campeã de novo. Então, para mim é um exemplo, né? De saber que eu não sou a única. De saber que o Karatê, ele faz bem para mim e para o bebê também. Eu estou vendo que estão chegando umas medalhas aqui, né? Pega aí que está pesada. A gente vai mostrar essas medalhas aí. Vamos mostrar essas medalhas. Então, todas essas medalhas aqui foram... Gente, é muita coisa. Olha isso. Tem de vários lugares. Você lutou em todo o país, é isso? Em vários lugares. Pará, Tocantins, Brasília, Salvador, Aracaju. Há quantos anos você é Karateca? Há uns 15 anos já. Aqui deve pesar aproximadamente mais de 5 quilos, né? Mais de 5 quilos. Mas o importante mesmo é o que isso representa. Com certeza isso para ela representa muito. Está na alma, está no sangue. Karatê é esporte. É cultura também, né? Parabéns, viu? Meus parabéns. Me diga uma coisa, qual vai ser a próxima luta? Agora, só depois que o bebê nascer, né? É, só depois. Daqui a uns 6 meses, por aí. Talvez o Mundial no Chile. Se Deus quiser, né? Na verdade, nesse espaço, hoje é um espaço que você também dá aula voluntariamente, né? Você dá aula para os maiorzinhos, para os menorzinhos? Como é que é? Em geral, tanto o menor quanto o maior. Aqui todo mundo é uma família só. Todo mundo treina num lugar só. E a gente vai fazendo por onde, né? Porque a dificuldade é grande. Vocês mesmo estão vendo aí a nossa situação. Infelizmente não é um tocho, né? Não é uma academia, né? Com equipamentos para os alunos treinarem. A gente faz o que pode, né? Do pouco a gente faz o que pode. Gente, é o seguinte, ó. A gente está aqui nesse espaço. Eu queria chamar o mestre. Mestre? Eu queria chamar o mestre para nos despedir juntamente com essas crianças. E dizer que a TV Câmara está de olho. Beleza? Está de olho no esporte, está de olho na cultura. E para a gente é muito importante estar com vocês como incentivadores desse esporte tão bacana que é o Karatê. Agradecer a todos. Eu espero contar com o apoio de quem está vendo essa reportagem. Para nos ajudar a tirar essas crianças das ruas. Não deixar elas virarem bandidas. Porque infelizmente o governo não faz. A ação privada tem que fazer. As pessoas que têm consciência também, que podem fazer alguma coisa, por favor, nos ajude. É isso aí. Vocês acabaram de assistir o programa bem bacana aqui com essa galera linda da Escola Tigres do Oeste. O professor é o maior incentivador de tudo isso com essas crianças que são muito bacanas aqui da comunidade da Vila Murim. Sayonara! Sayonara! Deus! Oi! Sentido! Desistir! Lua! Desistir! Lua! Desistir! Lua! Sencendi! Rei! い! Luz! Luz! Juga! Dois-so-shin!